Meu boa noite aos participantes hoje da nossa roda, começando pelo embaixador Rubens Barbosa, foi nosso embaixador no Brasil, Londres e Washington. Rubens, obrigado pela disposição de participar, boa noite. Boa noite. Daniel Ritner, de Brasília, boa noite. Daniel, Thaís, aqui querido ao meu lado, Caio, meu parceiro, à esquerda, em São Paulo. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reuniu-se hoje com o seu escelero Mauro Vieira para tratar da escalada da crise instaurada após a Venezuela aprovar em plebiscito a anexação de parte do território da Guiana. Confira os fatos na reportagem de Pedro Teixeira. Lula convocou o encontro por estar preocupado com a situação e cobrou a atenção máxima dos auxiliares sobre o desenrolar da crise. Além de Mauro Vieira, o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, também estava na reunião. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores disse que não vê risco de um conflito armado entre os dois países. O presidente Nicolás Maduro decidiu subir o tom na retórica sobre o território que pretende tomar da Guiana, divulgando uma série de medidas para dar sequência ao plano venezuelano. Maduro apresentou um novo mapa que já incorpora a região de Esequibo à Venezuela e determinou que seja adotado nas escolas e repartições oficiais do país. Além disso, o presidente venezuelano anunciou a criação de uma zona militar para a defesa da região, nomeou um general para governar a área e ordenou que a Petrolífera Estatal conceda licenças para exploração de recursos em Esequibo. No Planalto e no Itamaraty, a avaliação é de que os gestos de Maduro não passam de bravada. O objetivo seria unir o país em torno de um inimigo comum, há menos de um ano da eleição presidencial. Apesar disso, a diplomacia brasileira considera difícil prever quais serão as próximas ações do presidente venezuelano. Existe também o receio do envolvimento de outros países, como os Estados Unidos, que podem se movimentar em defesa da Guiana. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse à CNN que as fronteiras brasileiras estão preservadas e que as forças armadas não deixarão que a Venezuela utilize o território para acessar a Guiana. Diante das últimas ações da Venezuela, o governo da Guiana acionou o Conselho de Segurança da ONU para impedir a anexação do território por Caracas. Em entrevista à CNN Internacional, Irfan Ali disse que conta com o apoio do Brasil. Com o apoio do Brasil, o governo da Guiana acionou, o governo da China, o governo da Guiana, o governo de Segurança, o governo da guerra, o governo da Venezuela, o governo da Venezuela não vai ter nenhum comportamento negativo Spectáculo. Somente agora com a Soutcom, a Departamento de das Defensões e o governo da U.S. E, espero que, em as próximas 24 horas, uma grande declaração forte e forte comunicação com a Venezuela será lançada. Rubens Barbosa, as declarações do presidente da Guiana já sugerem um quadro ruim Um quadro no qual a Guiana imediatamente apela para os Estados Unidos E a Venezuela, como nós sabemos, é a aliada preferencial dos países que contestam até aqui a ordem vigente americana Que alavanca, vem do inglês leverage Que instrumentos o Brasil tem, do ponto de vista diplomático, de resolver essa situação? Boa noite, boa noite a todos Eu acho que esse é o maior desafio em tempos recentes para a diplomacia brasileira Não só a manutenção da estabilidade aqui na região A ligação que o Brasil tem com a Guiana, que tem com a Venezuela Os interesses na relação do Brasil com a Venezuela, muito diversificados A aproximação do presidente Lula com o presidente Maduro E, sobretudo, essa questão de uma eventual base estrangeira aqui na região Isso é da maior preocupação para o Brasil Eu acho que o Brasil, nesse desafio, tem que enfrentar o problema O presidente Lula quis participar de maneira indireta no cessar-fogo Na busca de paz na guerra da Ucrânia, na guerra de Gaza Ele não pode se omitir nesse potencial conflito Eu, pessoalmente, acho que será muito difícil uma invasão da Venezuela na Guiana Mas outras ações podem complicar essa situação que está subjúdice Está sendo julgado pela Corte Internacional de Justiça Eu acho que a moderação, os bons ofícios Eu também não acredito que haja uma mediação do Brasil Em termos diplomáticos, a gente diz, os bons ofícios Aproximando as posições dos dois países Ou, pelo menos, desarmando possibilidades de uma escalada militar Essa que eu acho que pode ser e deve ser a atuação do Brasil Caio, a gente, enquanto nós estamos conversando Aqui na roda do WW Nós temos a informação que a reunião programada entre o presidente Lula O chanceler Mauro Vieira e o assessor internacional Celso Amorim Prossegue alguma coisa já do que vem sendo conversado Das posições ali discutidas William, como o embaixador coloca E você coloca no Abre também É uma posição quase que encurralada ali O governo brasileiro, a diplomacia brasileira Tem dificuldades de prosseguir adiante E tudo que ela fez antes do referendo Que era sempre no sentido de indicar uma moderação A impedir de mudar esse patamar de posicionamento Para uma intermediação direta Por quê? Porque a intermediação direta dependeria de um convite De ele se posicionar a partir dos dois entes E tem uma dificuldade lá De tudo que eu conversei hoje também com diplomatas brasileiros Diretamente ali Diretamente envolvidos nessa operação toda Não há acordo possível Não há acordo possível Para os dois lados Essas mensagens que estão chegando Tanto da Venezuela quanto da Guiana A Guiana não aceita perder o território E a Venezuela escala para dizer que o território é dela Logo, toda a operação que está sendo feita, montada É no sentido da Venezuela recuar E aí que é a grande dúvida até da diplomacia brasileira Como fazer o aliado A ditadura venezuelana recuar Com que argumentos fazer o ditador recuar Como que o Brasil conseguiria convencê-los a recuar Porque não há alternativa possível O Brasil está empenhado nisso de fato, Daniel? Está empenhado Mas ciente das suas dificuldades Porque como o Caio disse Realmente o governo venezuelano não dá muitas brechas Engraçado mencionar, William Que quando o Brasil assumiu A presidência do Conselho de Segurança da ONU em outubro Tudo bem que aí logo depois Vieram os ataques do Hamas a Israel Mas antes disso acontecer E a agenda do Conselho de Segurança ser dominada Por esse conflito Israel-Hamas Uma das grandes pautas do Brasil no Conselho de Segurança da ONU Eram como mecanismos regionais De integração regional Por exemplo, a UNASUR, o MERCOSUL Ou a União Africana na África Poderiam colaborar para a paz E para o diálogo E aí quando isso acontece no nosso quintal Eis que tudo aquilo que a gente dizia em teoria No Conselho de Segurança da ONU Não pode ser colocado em prática Porque a gente não tem mecanismos regionais E porque o Brasil não está desempenhando Um papel de facilitador ali possível O que eu tenho observado No Palácio do Planalto Gente que tem conversado Inclusive com o presidente Sobre esse assunto É que cenário de guerra não é o mais provável Não é Mas quando você tem uma escalada das tensões nesse nível Não precisa de muita coisa para sair do roteiro previsível Então você pode ter alguma hostilidade ali em mar aberto Você tem um tráfego ali de embarcações Inclusive para a indústria do petróleo que é relevante Isso pode acontecer Pode acontecer algum imprevisto ali Fronteiriço ou nos ares E isso pode levar a um conflito Ninguém aposta que é o desejo de Maduro Entrar num conflito real com a Guiana Todo mundo está apontando o dedo Para a situação interna Para a situação doméstica E para galvanizar a sociedade venezuelana Em torno de um inimigo comum De olho nas eleições de 2024 Agora, pouco custa Para você perder o controle da situação Rubens, a Thais quer dirigir a você a pergunta? Foi isso? Obrigada, William Embaixador, boa noite Embaixador, como é que o senhor acha Que o resto do mundo acompanha esse pré-conflito Esse possível conflito Diante da guerra da Ucrânia Da guerra em Israel Quer dizer, qual é o peso que esse conflito ganha Na geopolítica internacional Se a faísca sair do controle? Olha, eu acho que esse conflito não tem o peso Que tem o conflito da Ucrânia e o conflito de Gaza É uma coisa muito mais limitada Mas, já pelas informações que a gente tem Os países europeus Sobretudo a França, a Inglaterra Que tem interesse direto nisso Já se comunicaram com o governo brasileiro Outros países europeus também Porque Uma eventual escalada Nessa crise Como eu disse Eu pessoalmente não acredito Que haja nenhuma intervenção militar Mas só essa escalada Já tira a América Latina Daquela situação De estabilidade política Que ela tem E a América Latina É uma das poucas áreas Em que não há conflitos de fronteira Não há conflitos de outro tipo Esse seria uma novidade muito grande Agora, eu acho isso um fator importante Que justifica essa minha percepção De que não vai haver um ataque armado É que a Venezuela sabe Que um ataque armado à Guiana Além de ter de passar pelo Brasil Coisa que não vai acontecer Mas isso representaria Imediatamente A revogação Da suspensão das sanções Que os Estados Unidos Negociaram No acordo de Barbados Em referência Às próximas eleições Isso acabaria na hora Estava dando um certo alívio Porque aumentou A exportação de petróleo E depois Haveria Essa instalação De forças Do Comando do Sul O South Command Na Guiana Que poderia levar Ao estabelecimento De uma base Militar na região Que não interessa a ninguém Então eu acho que A gente não tem ainda Uma visão clara Dessas medidas Que o Maduro tomou Mas eu acho que o Brasil Vai insistir Na questão Da Corte Internacional De Justiça A Corte Internacional De Justiça Inclusive Pediu aos dois Inclusive a Guiana Que não tomasse Nenhuma medida Que fizesse A escalar Essa disputa Esse fato Da Guiana Ter contactado O governo americano E o Comando do Sul É uma medida Também Que escala Um pouco Essa situação A Corte Pediu Para ninguém Fazer nada Aguardando O julgamento Final Essa que eu acho Que vai ser a posição Do governo brasileiro Para tentar Desescalar Esse atrito Rubens Eu queria aproveitar E citar esse nome Que é tão caro A todos vocês Principalmente A sua geração De diplomatas Chamada Rio Branco Há uma tradição Uma doutrina De diplomacia brasileira Estabelecida ao longo De muitas décadas Pela qual Sem a gente falar Que o Brasil Tem uma doutrina Mori Não estou comparando A isso Mas pela qual O Brasil Tem um espaço No hemisfério Aqui da América do Sul Seu No qual A nossa liderança É meio que natural Pela geografia A gente tem Fronteiras com todo mundo Menos Chile e Equador Pelo fato de ser A maior economia Da região Pelo fato de ser Um país Com escassa capacidade De projeção De poder militar Mas Sempre os outros Se preocupavam Com o que se discutia E se pretendia Em Brasília Perdemos essa condição William Essa É a minha Pregação Há muitos anos Desde 20 anos Atrás O Brasil Deixou De se Preocupar Com a região Nos últimos Quatro anos O Brasil Ignorou Totalmente A região O Brasil Hoje Por causa Das crises Econômicas Aqui na região Não é mais Só 50% De tudo Que ocorre Aqui É 70% Em termos De PIB Em termos De território Enfim O Brasil Tem que ter Uma posição De liderança Aqui na região Os países Esperam isso Eu muitas Vezes Em mesa De negociação Era perguntar Qual é a posição Do Brasil Antes da gente Começar E nós Tínhamos Uma posição Isso foi sendo Perdido Gradualmente E hoje Nós não temos Nenhuma posição Você vê No atual Governo Nos últimos Quatro anos Então é zero De influência De interesse Na região No atual Governo Uma das três Prioridades Que o presidente Lula Colocou No começo Do governo Era a América Do Sul E o que nós Fizemos Até aqui Fizemos O presidente Lula Convocou Pela primeira Vez Depois de 20 anos Uma reunião De presidentes Que o presidente Fernando Henrique Tinha feito Em 2000 Em 2002 O presidente Lula Fez Que deu Essa confusão Toda com a Venezuela Que tratou A Venezuela De maneira Especial E depois Convocou Também Depois de 15 anos A organização Do tratado De cooperação Amazônica Que não era Invocado Pelo Brasil Quando o Brasil Era mais Atacado Por causa Da Amazônia Então É uma posição Realmente Que o Brasil Ao longo Dos últimos Governos Foi deixando Acontecer E agora Tem um outro Fator também Que eu queria Acrescentar aqui Essa crise Mostra A vulnerabilidade Do Brasil Em termos De defesa Vocês viram É uma coisa Até Risível O governo Brasileiro Anunciou Que dobrou O efetivo Militar Lá na região Da Roraima Saiu de 60 Para 130 E mandou 28 carros Brindados Que vão levar Algumas semanas Para chegar lá É possível Um país Com 10 Vizinhos Com todos Esses problemas De crime Organizado E tal Estar nessa situação Na área da defesa E na área Dos interesses Econômicos Comerciais Com seus vizinhos Só para finalizar América Latina América do Sul É a única área Em que não há Uma integração efetiva Todas as outras áreas América do Norte Europa Ásia África Tem uma integração Econômica Comercial Aqui na região Não existe isso Há uma desintegração E na minha visão Em grande parte Por responsabilidade Do Brasil Rubens Eu sou obrigado A fazer um breve Intervalo comercial Peço sua licença Também do Daniel Que estava me pedindo A palavra Thaís e Caio A gente depois Do intervalo Volta ainda Nesse assunto Da Venezuela É Goiânia Até já pessoal É rápido WW Voltando do intervalo Nosso assunto É a situação Venezuela-Goiana Temos aqui Na nossa roda No momento A participação Do convidado Ex-embaixador Rubens Barbosa Mas quem me pediu A palavra Ao final Do último segmento Foi Daniel Ritner Eu queria pegar Um gancho Seu William Porque você citou A doutrina Monroe E a gente está falando Muito do papel Do Brasil aqui Em tentar dissuadir Venezuela E no papel Dos Estados Unidos Em eventualmente Ajudar a Goiânia Pois bem Hoje O governo De Nicolás Maduro Deu uma espécie De ultimato Às empresas Multinacionais Que operam No exequibo Entre elas Estão principalmente A ExxonMobil Que explora Petróleo Ali E é a grande estrela Desse momento Petrolífero Desse auge Petrolífero Da Guiana E a Senuk A Senuk É uma das grandes Petroleiras chinesas E ela comprou Toda a parte Ali da Petroleira canadense Em associação Com a ExxonMobil E hoje Detém Grosso modo 30% Da exploração De petróleo Ali Onde a ExxonMobil Está operando Pois bem O que eu pergunto É E eu não sei Se é uma Elucubração Minha só Mas eu pergunto Deixo aí a pergunta Para vocês Será que a China Também pode ter Algum papel Por aí Porque o que me parece Um pouco absurdo Pensar que a China Vai ter um papel Aqui No quintal do Brasil E no quintal Dos Estados Unidos Mas fato é Que a China Tem ali um interesse Econômico Por meio da Senuk E era o país Que vinha sustentando Em boa parte A Venezuela Economicamente Por meio De crédito Por meio De financiamento Inclusive a PDVSA Então deixo a pergunta Aí para a discussão Quem quer se arriscar Responder de cara O Rubens Embaixador A pergunta é a seguinte Rubens E que medida Essas potências De fora Tem o interesse Na evolução Dessa crise Olha Isso é interessante Eu acho que O Daniel Mencionou Um ponto importante O Maduro Deu três meses Para essas Empresas Se manifestarem Eu acho Que esse É um Complicador Muito grande Porque se os Estados Unidos Entrarem Se houver Um ataque Eles não vão entrar Se não houver Uma questão Armada E se os direitos Da empresa Da Exxon Não forem Afetados Se os Direitos Da Exxon Forem Afetados Vai afetar Também A da China E aí você Teria Numa Eventual Crise Aqui na Região A China Que é uma Grande aliada Da Venezuela E os Estados Unidos Assim Você imagina Se a China Tomar partido Da Venezuela Como é que Fica isso Por isso Que eu acho Que é muito Importante É o maior Desafio Hoje Para o Brasil Essa questão Porque o Brasil Como você Mencionou Tem um peso Aqui na Região E o mundo Inteiro Vai ficar Olhando Para o Brasil Se o Brasil Não conseguir Acalmar Essa situação O prestígio Do Brasil Internacional Vai ficar Muito afetado E a própria Imagem Do presidente Lula Vai ficar Muito afetada Porque está Todo mundo Olhando Sobre o que O Brasil Deve fazer E essa Questão Da China E eu tenho Impressão Eu não tenho Confirmação Mas eu soube Que há Também Empresas Russas Lá na Guiana Então É uma Situação Muito Complexa Se essa Questão Escalar Fora do Controle Embaixador Qual que é O que o Brasil Deveria oferecer Que tipo De intermediação Tanto para Venezuela Quanto para Guiana Qual que é a Chave aí Para resolver A questão Eu acho Que a chave É a ligação Do presidente Com Maduro E a questão Você poderá Resolver Isso Se o Maduro Der um período De alguma Maneira Buscar Algum Tipo De compensação E abrir Um espaço Para a gente Ter o Resultado Da Corte Internacional De Justiça A gente não está Dando muita Éfase a isso Mas nos Tempos Modernos Sem voltar Para toda a História Dessa crise Recentemente As Nações Unidas Entraram E o secretário Atual Das Nações Unidas O Guterres Ele transferiu Esse problema Para a Corte Internacional De Justiça A Venezuela Contesta A Guiana Aceitou isso E a ONU Aceitou A Corte Internacional De Justiça Então O papel Do Brasil Será Convencer A Venezuela Por todas As razões Que nós estamos Dizendo aqui Por todo o efeito Contra a Venezuela E a gente não pode Esquecer também William Você tem acompanhado Muito de perto Isso Que uma invasão Da Venezuela Ao território Da Goiana É a mesma coisa Que aconteceu Na Ucrânia Com a Rússia Começa com O desrespeito A Carta Das Nações Unidas Porque seria Uma invasão De um território E a ocupação De um território É o que está Acontecendo lá Na Ucrânia Como é que fica? Como é que a Venezuela Vai defender E o Brasil Vai defender A Venezuela Não tem saída A saída É convencer A Venezuela E a Goiana Não precisa convencer Porque é a posição Da Goiana Tem que convencer A Goiana De não trazer Nenhuma potência De fora Porque nessa coisa Toda Eu imagino Que a própria Inglaterra Iria intervir Também Até militarmente Do lado da Goiana Então convencer A Goiana A não trazer Nenhuma potência De fora E convencer A Venezuela A esperar A decisão Da Corte Internacional De Justiça Essa que eu acho Que é a chave De tudo isso Mas na sua argumentação Rubens Você deu Um grande ênfase A relação pessoal Entre Lula E Maduro É uma questão Importante Da gente abordar Agora Para fechar Essa nossa parte Com você Daniel Nós estamos falando Daquilo que é mais Como é que eu vou dizer Mais sagrado Para o próprio Presidente brasileiro Que é a pessoa dele Na sua tentativa De projeção internacional Como grande líder Internacional Bateu o alarme Em Brasília A respeito disso Ah, bateu Bateu Tem Tem uma preocupação Muito grande Com o que O que pode acontecer Sim Que alguma faísca Faça Essa tensão Explodir Mas tem A questão Reputacional De mostrar Que o Brasil Pode ser O grande líder Aqui da região E até agora Onze meses De governo Lula 3 Não conseguiu Demonstrar isso Pela reunião Dos presidentes Aqui da América do Sul Quer dizer Não saiu Saiu muito Desenso E pouco Consenso E ser uma Influência Positiva Nas eleições De 2024 Garantir Eleições Minimamente Livres E justas Na Venezuela Em 2024 E aí o embaixador Falou em compensação Será que A compensação Para Maduro Não vai ser Alguma coisa Na linha De Eu aceito O que a Corte Internacional De Justiça Vier a decidir Mas vocês também Não me enchem A paciência Com Maria Corina Machado Minha opositora Não Que eu vou fazer Uma eleição Que não vai ser Tão livre e justa Isso também É uma derrota Para a diplomacia Brasileira Que vinha batalhando Para que essas eleições Fossem livres e justas Eu fico me perguntando O que seria Uma vitória Para a diplomacia Brasileira Assim Maduro Maduro Tem alguma Qual é Qual é o upside Que o Brasil Ganha Mesmo que seja Uma solução Improvável De acontecer Eu vou deixar A tua pergunta No ar É porque eu acho Que ela não tem Resposta Não é porque a gente Vai ter outras oportunidades De tratar esse assunto E eu infelizmente Se obrigado a encerrar Nessa nossa edição Do WW Essa parte dedicada A crise lá Na nossa fronteira norte Embaixador Rubens Barbosa Nosso agradecimento Aqui do WW Pela sua participação E nosso boa noite Boa noite Obrigado